Arroz, proteína de soja, cenoura, cebola, alho e tomate. Parece simples, né? Mas esses ingredientes desidratados são uma super refeição. Um pacote desse com 380 gramas é capaz de sustentar uma família inteira e é um custo bem baixo. Tem proteína, carboidrato, vitamina, sais minerais e tudo balanceado por nutricionista, profissional especializado, que faz direitinho. Um pacotinho custa 5 reais e alimenta 5 pessoas. Professores e alunos de um instituto de ensino de Goiânia desenvolveram há dois anos o projeto chamado Pare a Fome. A proposta é entregar o super alimento para famílias carentes. Todo ano a instituição produz cerca de 10 mil pacotes com o alimento. Esses aí que os alunos estão produzindo serão entregues a crianças em tratamento de câncer. Nós trabalhamos com crianças em situação de risco, que já vem de uma história de exclusão social e tem um amplificador que é a doença, que é o câncer. Então isso aqui vem para fortalecer o nosso trabalho, para nos ajudar muito, para nós levarmos, para chegar na casa dessa criança e do adolescente em tratamento oncológico, para fortalecer e fazer isso que você falou, fazer com que essa meta seja alcançada. Cerca de 13 milhões de pessoas passam fome no Brasil. Só aqui em Goiânia são 87 mil famílias pobres. Projetos como este daqui visam diminuir estes números e fazem parte da meta da ONU, de erradicar a pobreza e eliminar a fome. Além do engajamento social, os alunos universitários aprendem na prática a criar e implantar uma ação voluntária. Quando o aluno, então, ele apresenta, ele se envolve com o projeto, ele percebe a importância do conhecimento teórico e da aplicação prática dentro de uma aula dinâmica e o resultado disso são esses produtos que atendem a uma necessidade de uma população carente, trabalhando o aspecto da responsabilidade social. E todo mundo sai ganhando. Para mim é muito gratificante, eu acho que a gente está dando uma pequena contribuição, mas importante, né? Se cada um fizer um pouquinho, além de dar uma aula para a gente de solidariedade, é uma aula também de um ajudando o outro, cada um fazendo uma parte, né? Então a gente está aprendendo em vários sentidos aqui hoje.